oi e aí galera tudo bem aqui quem fala o futebol e seja bem vindo a mais um vídeo estou aqui no trove e galera o seguinte estou aqui na série para iniciantes e estou em busca dos 10k de poder estou aqui falando minha firetrix também que ela está nível baixo nível 23 e já estou 7500 de poder caramba já é 7500 poder sim galera estou formando gema aqui é número 8 uma pessoinha aqui é arquete cheiroso cheiroso ela é cheiroso ele é cheiroso se alguém quiser cheirar ele ó à vontade ok eu vou ter nossa senhora esses bichos são chatos meu deus a visão é que eu tô com uma pote em eu morrer aqui tô lascado beleza morreu e agora vamos para o próximo e eu sei que eu tô dando bastante dano aliás eu peguei duas gemas bufadas só que tipo não é aquelas bufadas de estelar não foi radiante tirando a radiante que deu dano crítico duas dois dois danos críticos e outra gemas deu dano mágico dois do fenômeno dano mágico isso me ajudou muito agora 27 para o carro tentar fora do carro vamos ver é não tive sorte outra coisa também rapaz eu farmei tanta gema hoje de do 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 mar se tipo da água o louco só vendo o físico velho dando mágico não veio eu fiquei lascado lá porque carma o dia inteiro um pessoalzinho ainda meus amigos daí eu fiquei lá farmando o dia inteiro aí no último não é que eu tava querendo quase desistir dropou ah eu fiquei feliz da vida é bom se você é novato aí eu recomendo vocês focar em tipo aumenta os níveis o seu nível certo mas não é o bairro do bombe royale não hein bombe royale da xp assim mas pô não adianta você upar sua classe né e você não tiver dano nos ubers eu to upando só em ubers aqui não to upando em bombe royale porque eu já fui eu já vou formando gema então eu vou ficando forte ao mesmo tempo evoluindo e ficando forte mas vamos lá ok o problema é que vai ser difícil chegar no nível 27 nível 27 não 26 e 30 nossa senhora vai ser muito dolorido pra mim mas só sei o que né a partir do b9 estou mais feliz né que eu conseguir as gemas estelares aliás eu também crafitei o shadow hunter aí certo shadow hunter é eu vou tentar upar ele eu vou tentar né vou ver se eu consigo invadir o b9 aí eu vou lá e o mano para ele ver ok bom a única coisa que falta aqui é uma gema grande estelar o resto tá tudo radiante tipo não tudo né uma gema grande tá duas gemas da grande está estelar uma tá radiante e uma pequenininha está shadow na verdade duas pequenininha está cheio eu acho deixa eu ver aqui direito o buraco errado é o cara já abriu ali vamos quebrar aqui então uhuuu morre bicho aqui ele morre soleiro né ae boa carol meus linger forte bom eu não sei se ele vai querer matar os outros bichos provavelmente não ok vamos lá ahn gema radiante aqui a grandinha a gema de graça eu já tenho galera é o seguinte uma graça aqui ó nível 13 estrelas 700 e pouco de poder rapaz eu acho que eu tenho uma gema perfeita não tenho certeza eu preciso dar uma upada nela porém que é o pó né o pó é muito pó uma gema estelar daí quando entrar no b9 eu vou começar a focar o nível e alguma coisa faça mil danças nossa já fiz mil danças o louco olha só isso uma família aqui vem cá família pode se juntar a festa vamos lá o louco é que o número agora vai ter mais família ainda beleza deixa eu ver falta a conta para quebrar o karma 12 é 2 como é que é o mesmo lá do do cara vendendo maçã do amor lá é 2 bom vamos lá continuando então o nosso farm ok ah já tem um inimigos ali já vou ajudar ele aqui é ok ele me teleportou galera já volto ok galera vamos continuar gema radiante grandinho aqui certo tem uma gema de água aqui que é shadow mas também está dando 2.720 de dano mágico para mim ó radiante aqui 2.800 basta quase certo aqui ó na shadow certo uma radiante no caso veio os dois burpees né dando mágico também nessa nessa gema eu acho que eu peguei eu não sei mas tenho certeza que eu peguei de uma estrela nessa gema aqui e outro shadow aqui vem vamos lá eu não sei se eu vou ter pulo o suficiente para chegar ali vai vai você consegue ai nossa foi o finalzinho do pulo velho caramba que sorte ele não conseguiu ele caiu meu deus agora vai uhuuu meu deus solteou joão senha beleza vamos para a fortaleza aqui e essa fortaleza até que gosto só que tem muito bicho em cima né vamos deixar ela escapar ali uhuuu acertei errado e beleza vamos lá nossa muito bicho em cima meu deus rapaz do céu olha isso é muito bicho em cima eu já nem sei o que está acontecendo aqui nossa voou bicho tá voando bicho velho ô louco vamos entrar por aqui olha só tem um mini boss aqui uou não beleza ok vamos lá tem mais uma coisa aqui galera é o seguinte eu pedi ajuda no chat aí do global certo eu perguntei alguém pode me ajudar a farmar gema em tal uber no tal bioma aliás cadê o bicho velho daí chegou um aluno brasileiro lá no chat né aí apareceu ele aí pra me ajudar ah o bicho tá aqui nossa nossa oxe completou o que o boss nossa o boss tava lá em cima velho beleza daí apareceu ele ele tá aí me ajudando agora certo certo se você estiver com dificuldade tipo tá difícil pra vocês pede ajuda aí certo ou segue aquelas pessoas que ficam falando de gema aí caramba velho tô louco aí que é um bicho lindo opa que vídeo foi esse velho caramba que susto nossa que voz que foi que fiz agora velho caramba achei pegou ele eu uso beleza galera vamos lá continuando é de dinário bicho o seguinte tá dormindo aqui o negócio távamos pra lá távamos pra lá é pra cá né Ok, vamos lá Nossa Morre, bicho Morre, bicho Morreu Beleza Deixa eu ver uma coisinha Ah, meu clube já tá Pera, meu clube já tá nível 1 Corrente nível 1 É, vai ter um slot aqui, ué Oxi Entendi É, vai ter um nível 1 Hum Tá, tem 167 Clube, tio, cara, né Fala Galera, se eu conseguir uma gema radiante Eu vou voltar pra obir uma azul De água, certo Porque é a única que falta pra radiante Falta quanto pra quebrar o carno? 21, né? Ah, não, já foi Já ultravassou, já Tô louco Beleza Acho que eu vou abrir aqui Vou abrir as caixinhas Então, vamos lá Olha o que que veio, velho Dando, dando físico Ah, eu não aprendi só uma coisa dessa Ah, não Lá vai mais setenta caixinhas, velho Setenta danos ali Que vai ter que fazer agora É, tirando as fortalezas, né Fortalezas da, 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 2 Da, 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 2 Vamos subir, então, meu amigo Vamos lá Vamos lá Mata mais danjo, mais bicho E pode eu morrer também Beleza, Shadow Ok, let's go É, eu acho que eu errei o lugar É aqui, ó Não é que não Mas eu faço a entrada, vai Pronto, é aqui agora Ok, cheguei aqui Vamos lá, então Temos três potinhos, hein Potinho Três é o suficiente aqui Ele cresceu Cartrix não pode levar dano Mas quando é tipo esse bichinho aí, ó Os bichinhos mais fáceis de matar É até ter gente bater em mim Tem dois bichos aqui, ó Nossa, velho É muito dificinho Sai fora Caramba, quase que minha bunda ali agora Olô Entra aqui, meu filho Ok, let's go Ok, let's go Bem que eu tô com uma porta ainda, né Eu preciso de uma casa, velho Se eu tiver minha sorte mágica Até quando eu morro, né Não tem mais uma chance Só de morrer, né Até não Vamos ver em uma casa. O que é isso? Ah, o jogo dele tem em português por hoje. Ah, dano físico. Ok, vamos para o lado direito. Tem uma fortaleza ali na frente, ó. Tá, só que não adianta achar uma fortaleza se ela não tem, ó, pote. Ah, casa, 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 tá onde? Rapaz, não tem casa aqui, não? Ah, ali na frente, ó, achei. Vou pegar uma casinha aqui. Vamos colocar uma casa aqui, jogar tudo fora. Não, já vou morrer já, velho. Isso aqui é a gema radiante, velho. Corta lá. Eu preciso pegar radiante. Não liga se eu morrer. Só quero radiante. Ah, liga assim, velho. Morre, bicho, morre. Aí, morreu. O que é a gema radiante? A gema radiante... Cadê você? Aqui. Beleza. Vou guardar aqui. Dando físico pra cá, dando físico pra cá. Dando mágico lá embaixo. Se bem que... Tem que colocar essa gema fora, eu não preciso mais dar, né? Beleza. Amigo, calma aí, rapaz. Volta aqui, não. Não faz da gente sem mim, não. Beleza. Ah, eu preciso encontrar o boss. Eu tenho três bombas. Será que eu consigo afundar esse negócio aqui? Vamos lá. Um. Dois. Opa. Cadê? Meu Deus. Aí. Sai daí, bicho. Sai da frente. Sai da frente, bicho. Morre, bicho. Morre, bicho. Morre, bicho. Morre, bicho. Aí. Morre. Bingo. Boa. Era um amigo. Bom. Ele... Será? Sumiu. Aí, voltou ali, ó. Eu ia falar que tem um boss ali, mas era um boss lá na dungeon, então eu nem vou atacar. Pim. Pim. Nossa. A morte dela foi bem trágico. Foi. Pim. Vamos colocar mais uma casinha aqui. Ok. De beleza. De nove. Ai. Dá pra não assistir. Rapaz, eu quero logo atingir Uber... Nove. Beleza. Ah, ele foi pra lá. É, eu já esqueço. Eu já até vim pra cá. Hum. Ok. Morre. 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 Vai. E aí, boa, garoto. Morre. Então, agora é o seguinte. Ahn... Esse é o meu... É o meu... Que eu faço, né? E aí, eu vou pá. Você fazer danjo. Pedir a help daí, certo? Alguma pessoa de bom coração vai te ajudar aí, certo? Algumas pessoas que talvez seja tão ignorante, mas não vão querer te ajudar. Se bem que tem algumas pessoas que pedem ajuda, só que as vezes eu tô com, sei lá, tedioso então eu não, sei lá, não curto ajudar agora, né, quando eu tô tedioso não ajuda. É que trope de vez em quando você vai acabar enjoando mesmo, né, você vai ficar um pouco tedioso, mas é normal, no outro dia eu tô de boa, aí eu já ajudo todo mundo. Caramba, esse bicho não tá levando dano por quê, ué? Não vem em mim não, hein, sabe qual é a beleza. Aê, finalmente esse bicho morreu, ué, ô louco, bicho horrível, ué. Agora você vai morrer aí, bicho. Ah, é o nível 24, hein. Aliás, eu preciso de uma gema amarela, né. Quando eu atingir o nível 26, eu não vou ter nenhum espaço pra colocar gema. Hum, não pensei nisso agora. Ok, vamos lá. Fazer essa danja aqui. E provavelmente eu vou acabar aí finalizando o vídeo por aqui mesmo, né. Acho que o vídeo já ficou um pouco longo, já. Galera, já volto. Ok, galera. É, eu vou avisar ele aqui que eu tô gravando, certo? E aí, tu, ah, arte, acho que o nome dele é, né. Ai, ai, que cheiroso. Que tal, só bonitinho. Ai, que, ai, que. Ai, que. Hum, tem uma danja aqui do lado, eu não li. Que hit foi esse aí, velho? O cara deu um hit só ali, já morreu. Caramba. É, eu mandei uma operaçãozinha. Salve. Hum, eu acho que não vou ter. Putz. Beleza. Tem um bicho aqui embaixo. Ah, é a velhinha. Que lançamos galinha também. Galinha sombria. Morre, bicho. Boa. Eita, né, sim, mano. Olha, não, né. Ah, não, sim. O som do jogo é um pouquinho alto, hein. Beleza. Ok, amiguinho, vamos lá, amiguinho, vamos lá, amiguinho. Eita. Se minha casa quebrou, eu tô nem errando, eu tô nem errando, por conta, se eu for desperto. Ó, a casa quebrou, mas beleza. Tem uma coleta ali do lado, mas eu nem vou fazer a coleta. Eu nem sei quanto grande coisa eu tenho. Deixa eu ver. Vai fazer falta, não é? Tô com 30. Nossa, ia demorar ainda, galera. É, seu. Ah, o dentinho morreu. Beleza, vamos lá pra próxima, Daniel Gil. Então, galera, é o seguinte, o vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva se não for atrapalhando, beleza? Vai ajudar muito o canal aí, certo? E vamos ao meta de mil inscritos. Ok, galera? Ah, se vocês quiserem entrar no grupo do Discord, vai estar na descrição aí do vídeo, certo? Todo mundo pergunta, mas isso pra aí, você tem algum grupo do Discord, não tem, não é onde entra? Tá sempre na descrição do vídeo, só que os vídeos que eu posto vai estar na descrição aí. É só vocês entrar, é, e aí ver mais e vai estar o link do Discord, do Discord, beleza? Então é só isso, valeu, valeu, até mais, até o próximo vídeo. Fui. Fui.